Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Salve Maria! Estamos diretamente da Capela de São José, Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, para todo o Brasil e além do Brasil, através das nossas redes sociais, diretamente, aqui da Casa da Mãe. Acolhemos você que veio rezar conosco, nesta tarde, e acolhemos a todos os nossos internautas. Você pode já digitar nos comentários as intenções para a Santa Missa, vamos rezar também por você que nos acompanha. E hoje fazemos memória de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santo de Devoção, dos missionários redentoristas. Celebramos com eles, então, esse dia de alegria, dia de festa, dia de ação de graças. Nós vamos acolher o Padre Ronaldo, missionário redentorista, trabalha na Pastoral do Santuário, ministros, leitores e a todos nós, com o canto de entrada. Socorre-nos, ó Maria, noite e dia sem cessar. Socorre-nos, ó Maria, noite e dia sem cessar. Os doentes e os aflitos, vinde, vinde, vinde e consolar. Vosso olhar a nosso ouvei, vossos filhos protegei. Ó Maria, ó Maria, vossos filhos socorrei. Nas angústias e receios, sede, ó Mãe, a nossa luz. Dai-nos sempre fé e confiança, no amor do bom Jesus. Vosso olhar, vosso olhar a nosso ouvei, vossos filhos protegei. Ó Maria, ó Maria, vossos filhos socorrei. Vossos filhos socorrei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus dá esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé. Pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos todos reunidos aqui no Santuário Nacional, neste dia que fazemos memória de Nossa Senhora com o título de Perpétuo Socorro. Vocês todos são muito bem-vindos, somos todos muito bem-vindos. E também vocês, irmãos e irmãs, que estão a partir de agora ligados conosco, nos acompanhando pela Rede Aparecida de Comunicação. Somos bem-vindos e vamos manifestar a nossa alegria de estarmos na Casa da Mãe com uma calorosa salva de palmas. Sejam bem-vindos e vamos manifestar a nossa alegria de estarmos no nosso coração. Procure saber o nome e diga à pessoa que está aí do seu lado. Você é um lindo presente de Deus. Você é um lindo presente de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, que está aí nos acompanhando pelo Portal A12, você é um lindo presente de Deus. E tem alguém aí do seu lado, onde você está a trabalhar, trabalhando, ou convivendo aí na sua casa, você é um lindo presente de Deus. Em nome do Pai, aliás, então parabéns, já rebocamos a Santíssima Trindade, mas parabéns, participarmos, celebrarmos esses santos mistérios, irmãos e irmãs. Reconheçamos-nos todos necessitados da misericórdia do Pai. Cantemos, suplicando o seu perdão. Número 10, no folheto. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Senhor, que vieste chamar os pecadores, Tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Senhor, que intercedeis por nós. Junto do Pai que nos perdoa, Tende piedade de nós. Senhor, Senhor, Tende piedade de nós. Deus todo misericordioso, tenha muita piedade e compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. A dona Ninha, está presente? Dona Ninha, mãe Ninha. Onde ela está? Não chegou? Não? Mas é a família da mãe Ninha, que tem 98 anos. É a família Braga Vieira. Está aqui reunida. Cadê os familiares da mãe Ninha? Estão aí? Está reunida para louvar e agradecer a Deus pelos 98 anos Dessa senhora, mãe Ninha. Mãe Ninha. Filha tradicional. Conhecida também como dona menininha. Filha tradicional. Uma família daqui de Aparecida, os Braga. Casou-se com Aristeu Vieira e tiveram 11 filhos. 25 netos, 20 bisnetos, 6 tataranetos. Já são 5 gerações. A família conta com 69 pessoas. Pois Aristeu, patriarca, Verre, Marta e Jaqueline e Vitória já estão no céu olhando pela família. Agradecemos a Deus e Nossa Senhora por nos ter dado, dona menininha, que certamente ainda vai chegar. Matriarca desta família. Também, nesta missa, vamos fazer memória agradecida a Deus pelo sacerdócio dos padres missionários eletoristas. Padre Sebastião dos Reis dos Santos e padre Paulo Roberto de Moraes Júnior, conhecido como padre Paulinho. O da Viola, padre Paulinho. E o aniversariante padre José Raimundo Vidigal, que é o autor, tradutor da Bíblia de Aparecida. Ele mora em Campos dos Goitacazes, onde nós temos um santuário dedicado a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. As Romarias da Bahia. Quem veio da Bahia está em Romaria. Bem-vindos, bem-vindas. Eunápolis, é a cidade de Eunápolis. Do Paraná, Rio Azul. E Antônio Rodrigues de Souza, falecidos. Como também Dona Lia, que é vó da minha sobrinha Dória, que reside em Nova Lima. E ela também pede para a sua companheira de trabalho, Sueli. Também a mãe da Dória, Maura, que também já está no céu. Ó Deus, que escolhestes a bem-aventurada Virgem Maria, a primeira entre os pobres e humildes, para ser a mãe do Salvador. Concedei que seguindo o seu exemplo, os obedeçamos com fé sincera e coloquemos em vós toda a esperança, a esperança da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus, e convosco vive em reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do Segundo Livro dos Reis Joaquim, Joaquim tinha 18 anos, quando começou a reinar, e reinou três meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Noestã, filha de Elnatã, de Jerusalém. E ele fez o mal diante do Senhor, segundo tudo o que o seu pai tinha feito. Naquele tempo, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam contra Jerusalém, e a cidade foi sitiada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio em pessoa atacar a cidade, enquanto seus soldados a sitiavam. Então, Joaquim, rei de Judá, apresentou-se ao rei da Babilônia, com sua mãe, seus servos, seus príncipes, e seus eucúnicos. E o rei da Babilônia, os fez prisioneiros. Isto aconteceu no oitavo ano do seu reinado. Nabucodonosor, levou todos os tesouros do templo do Senhor, e do palácio real, e quebrou todos os objetos de ouro, que Salomão, rei de Israel, havia fabricado para o templo do Senhor, conforme o Senhor havia anunciado. Levou para o cativeiro Jerusalém inteira, todos os príncipes, e todos os valentes do exército, num total de 10 mil exilados. E todos os ferreiros e serralheiros. Só deixou a população mais pobre do país. Deportou Joaquim para a Babilônia, e do mesmo modo, exilou de Jerusalém para a Babilônia, a rainha mãe, as mulheres do rei, os seus eunucos, e todos os nobres do país. Todos os homens fortes, num total de 7 mil, os ferreiros, os serralheiros, em número de mil, todos os homens capazes de empunhar armas, foram conduzidos para o exílio pelo rei da Babilônia. E em lugar de Joaquim, ele nomeou seu tio paterno, Matanias, mudando-lhe o nome para Sedecias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Socorrei-me, Senhor, em minhas angústias. Todos. Socorrei-me, Senhor, em minhas angústias. Invadiram vossa herança os infiéis, profanaram, ó Senhor, o vosso templo. Jerusalém foi reduzida a ruínas. Lançaram aos abutres, como pasto, os cadáveres dos vossos servidores. E as feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis, vossos eleitos. Socorrei-me, Senhor, em minhas angústias. Derramaram o seu sangue como água em torno das muralhas de Sião. E não houve quem lhes desse sepultura. Nós nos tornamos o próprio dos vizinhos, um objeto de desprezo e zombaria para os povos e aqueles que nos cercam. Mas, até quando, ó Senhor, veremos isto? Conservareis eternamente a vossa ira? Como fogo arderá a vossa cólera? Socorrei-me, Senhor, em minhas angústias. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Socorrei-me, Senhor, em minhas angústias. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra. E meu Pai o amará e a Ele nos iremos. Aleluia, assim com as nossas mãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vossa, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha que construiu sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação Glória a vós Senhor Para nós é um dia muito especial, irmãos e irmãs, para nós missionários e detoristas, que compartilhamos com vocês nossa alegria por estarmos festejando Nossa Senhora, que é a Mãe de Nazaré, Maria de Nazaré, com tantos títulos. Aqui Nossa Senhora Aparecida, da Conceição Aparecida, e nós missionários e detoristas, celebramos hoje Nossa Senhora com o título do Perpétuo Socorro Mãe do Perpétuo Socorro, ela nos socorre, mas nos socorre ainda Jesus, por isso ela é a Mãe do Perpétuo Socorro que é Jesus. O quadro, o ícone, tão já conhecido por nós, quem conhece o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, já viu o quadro? Quadro tão bonito, e esse quadro foi entregue a nós, missionários e detoristas, ele é bem antigo. No ano de 1866, o Papa Pio IX, rezando na nossa igreja, redentorista lá em Roma, onde tem o ícone original, ele rezou e depois de ter rezado, ele pediu ao superior dos missionários e detoristas, façam este ícone, este quadro, este ícone, da Mãe do Perpétuo Socorro, conhecido no mundo todo, conhecido no mundo todo, por isso onde passa o missionário redentorista, onde tem uma igreja cuidada por nós, santuários, igrejas, ele deixa a novena perpétua, a novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aqui no Brasil, nós temos vários santuários cuidados por nós, e outros não cuidados por nós, mas a devoção que se espalhou, é um ícone milagroso, quantas pessoas obtiveram graças de Deus, porque pediram por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então a novena é perpétua, nós cantamos, socorrei-nos ó Maria, noite e dia sem cessar, os doentes, os afritos, vinde, vinde, consolar. É Deus que nos consola primeiramente, é Jesus que foi consolado por ela, sua mãe. Vejam irmãos e irmãs, naquele momento da sua via cruz, a sua via sacra, quando ele estava carregando a cruz a caminho do Calvário, tantos que foram solidários, o serineu, Verônica que enxugou o rosto de Jesus, mas Maria que não pôde se aproximar do filho, porque os soldados a impediram, mas ele a olhou, e ela também olha para Jesus, naquele olhar de mãe, Maria passa para ele o conforto, o consolo, aquele colo de que todos nós precisamos. Quem não quer o colo de uma mãe? Quem rejeita o colo de uma mãe? Nós precisamos desse colo, do abraço dela, nas lutas da vida, as incertezas, mas sobretudo nos momentos mais difíceis, porque dificilmente nós vamos buscar o colo da mãe, quando tudo está bem, não é? Geralmente a gente só quer alegria, mas quando tudo está mais difícil, como uma criança, que quando está assustada, espantada, assustada, com o temor de algo, com medo, ela vai para o colo da mãe, ali ela sabe que vai encontrar refúgio, segurança, a mamãe faz um carinho, faz um aconchego, abraça, agora você pode ir, você pode ir, e a criança então vai mais confortada, se sentindo mais segura, assim nós fazemos com Nossa Senhora, sobretudo quando nós também viemos a esse santuário, para olhar para Maria, também na imagem de Nossa Senhora Aparecida, o seu olhar de mãe, que olha por mim, por você, todos nós, seus filhos e suas filhas, ela protege, ela dá o colo, ela nos abraça, nos abraça, é o abraço de Deus, o abraço de Jesus, através da sua mãe, e ele não deixou de protegê-la, como ela protege, e protegeu Jesus, desde o seu bem, desde o seu nascimento, até o momento que ela morria na cruz, ela estava lá de pé, confortando, acompanhando, todo o sofrimento de Jesus, como ela acompanha, todos os nossos, está ali sempre fiel, presente, mesmo nós não nos lembrando dela, ela está presente, esteve ali, naquele momento que Jesus estava, esteve, estava presente, naquele momento que Jesus morria na cruz, e ele pronunciou sete palavras, consumiu toda a sua missão, concluiu, consumiu, dizendo, pai, pai, em tuas mãos, entrega o meu espírito, mas antes de dizer, e perdoou, pai, perdoar, eles não sabem o que fazem, perdoou todos os seus inimigos, mas antes, ele ainda teve, um carinho para com a sua mãe, ele disse duas palavras, são sete, duas, referindo-se, a Nossa Senhora, vendo o João, João Evangelista, o João Evangelista, que também estava, no momento que, Jesus morria na cruz, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho, olha o carinho de Jesus, para com a mãe, entregando a João, ele entrega a mim, a você, nós todos, tantas gerações antes de nós, que receberam Nossa Senhora, que acolheram Nossa Senhora, tantos de nós, que viemos de mães, de pais, famílias, devotas de Nossa Senhora, que nos ensinaram, a buscar sempre, no regaço de Nossa Senhora, nos braços de Nossa Senhora, no olhar de Nossa Senhora, todo o conforto, para nós continuarmos, com as nossas lutas, aflições, que são muitas, e precisamos, da oração, como meio de perseverança, como meio também, de salvação, como meio, de santidade, e hoje, Jesus, ele quer, que nós sejamos, seus discípulos, e suas discípulas, como ele foi fiel, ao Pai, ele quer que todos nós, que recebemos, de Maria, recebemos dele, a mãe e Maria, nos aponta, Jesus, como nosso Senhor, e Salvador, no ícone, de Nossa Senhora, do Perpétuo Socorro, as mãos de Maria, segura o menino Jesus, e, não olha para ele, ela olha, para todos nós, seus filhos, e suas filhas, e a mão, também, aponta para ele, é ele, que nós devemos seguir, ela diz, é a ele, que, vocês devem ouvir, me ouvindo, buscando o conselho, mas, é o conselho, do meu filho, fazer tudo, o que o meu filho, vos disser, e hoje, ele está pedindo, para nós, termos uma vida feliz, é o, grande sermão, da montanha, do monte, tanto faz, que começou, no capítulo 5, de São Mateus, a conclusão, vai até o capítulo 8, nós já passamos, pelo capítulo, 5, 6, 7, já estamos, concluindo, esse grande sermão, de Jesus, onde ele já nos deu, muitos ensinamentos, ele já muito, nos ensinou, e hoje, nos ensina, que a nossa vida, para ter sentido, felicidade, como uma mãe deseja, como a mãe, que não quer o melhor, para nós, para os filhos, que estão aqui, os pais, quer o melhor, e tudo fazem, para, os filhos, terem o melhor, se sacrificam, abrem mão, de muitas coisas, abrem mão, de muitas coisas, para que os filhos, possam ter alegria, na vida, para ter o socorro, para terem proteção, uma vida digna, qual a mãe, que vai desonrar um filho, que não vai protegê-lo, mesmo, contra tantos, que era esse filho, não vai dar nada, na vida, às vezes, até pai, já abandonou, e abandona ainda, quando o filho, não sai do jeito, que ele quer, não veio, como ele queria, não vou citar aqui, exemplos para vocês, vocês sabem, mas foi uma mãe, que acolheu, é uma mãe, esse meu filho, do jeito que ele está, do jeito que ele veio, eu vou amá-lo, vou amá-lo, teve irmão, que teve vergonha, abandonou, o filho, o irmão, às vezes uma irmã, mas esse, que mais precisa, é a mãe, se debruça sobre ele, nos mostrando, como que Deus, cuida dos mais pequeninos, cuida de todos nós, mas daqueles, que estão na penúria, aqueles que estão, que recebem, essas palavras agressivas, como estamos ouvindo hoje, de racismo, de tantos preconceitos, tantos irmãos, até se matando, porque não foram, bem acolhidos, às vezes até na própria casa, não bastou só a mãe, acolher, ele encontrou palavras duras, e tantas pessoas, um filho, uma filha, não é isso, que estamos vendo aí, nos lasticiários, por tantos motivos, não gente, é muito triste, ainda no contexto, que nós estamos, nós que participamos, da Eucaristia, ouvimos a palavra de Deus, ainda temos, essas atitudes, de não acolher, os diferentes, na diversidade, nós somos todos, diferentes, um país diverso, como o nosso, vamos construir, na unidade, na diversidade, Jesus pediu, para que todos nós, fôssemos um com ele, rezou aquela bonita, oração sacerdotal, no capítulo 17, de São João, vocês podem, voltemos lá, nessa oração de Jesus, para que seja, nossa oração também, e mais ainda, a nossa atitude, seja dele, de acolher, nunca, rejeitar, acolhe primeiro, dá o abraço, dá o colo, e deixou-nos, um sacramento, para acolher, dá o abraço, que é o sacramento, da reconciliação, ali, tem o colo de Maria, o penitente, o pecador, tem o abraço, de Jesus, através do sacerdote, que também, é um pecador, mas está ali, em nome de Cristo, em persona, Cristi, na pessoa, de Jesus, para dar o abraço, acolher, perdoar, reerguer a pessoa, colocar a pessoa, de pé, então vamos, construir a nossa casa, que precisa de, tirar, tudo aquilo, que esteja, fazendo, com que uma pessoa, humana, não seja feliz, não tenha sentido, a sua vida, a casa, é construída, sobre a rocha, que é Jesus, para a pessoa, poder se sentir, amada, bem acolhida, é a missão, de todos nós, não custa nada, acolher, às vezes, nos custa também, eu que acho, que nos custa nada, mas tantas pessoas, têm dificuldade, em acolher, quem é diferente, conviver, com quem é diferente, então a gente precisa, nós todos, precisamos, de conversão, sejamos, então portadores, de esperança, e também do perdão, acolhendo, através do nosso amor, aqueles que precisam, ser mais acolhidos, que a mãe, aparecida, mãe do perpétuo, socorro, que é Jesus, possa acolher, as nossas preces, a nossa Romaria, que hoje, a nossa presença, que hoje, somos seus filhos, e suas filhas, e os nossos pedidos, os nossos rogos, depois de cada pedido, irmãos e irmãs, dirigindo-nos, a Deus, por intercessão, de Nossa Senhora, dirigindo-nos, a Jesus, nós vamos, rezar, Senhor, nosso Deus, socorrei-nos, Senhor, nosso Deus, socorrei-nos, dai, a inspiração, necessária, para a vossa igreja, anunciar, com todo o fervor, o Evangelho, da salvação, Senhor, nosso Deus, socorrei-nos, fazei brilhar, sobre a humanidade, e em cada coração, a luz, de vosso Espírito Santo, para que alcancemos, a paz, e a concórdia, Senhor, nosso Deus, socorrei-nos, ajudai-nos, a viver, com alegria, e simplicidade, nossa vida, sempre fundada, na verdade, e no ensinamento, de Cristo, vosso Filho, Senhor, nosso Deus, socorrei-nos, favorecei, continuamente, vosso povo, que deseja, e espera, a proteção, de Maria, nosso perpétuo, socorro, para caminhar, nos caminhos, de vosso reino, Senhor, nosso Deus, socorrei-nos, assim, com nossas mãos, para o alto, então, vamos concluir, cantando assim, Vosso olhar, a nós, vou ver, Vossos filhos, socorrei-nos, oh Maria, oh Maria, vossos filhos, socorrei-nos, vossos filhos, socorrei-nos, na patena, juntamente, com o pão e o vinho, todos nós, somos agora, oferta, que agrada a Deus, bonita e agradável a Deus, coloque-se, na patena, juntamente, com o pão e o vinho, coloquemos o nosso coração, nossa vida, nossa missão, as pessoas, que trouxemos, conosco, que trazemos, que estão aqui conosco, nossos pedidos, as necessidades delas, e quem quiser fazer, a sua oferta material, nos cofres, que estão aqui, na capela de São José, sei que nos acompanha, pelo portal A12, pelo QR Code, você pode fazer, irmão e irmã, sua oferta, obrigado, e cantemos, na alegria, de oferecer, ofertar. Meu coração é para Ti, Senhor, meu coração é para Ti, e aí, Legenda Adriana Zanotto 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 Deus Eterno e Todo-Poderoso Nós vos louvamos e bendizemos na festa da bem-aventurada Virgem Maria com o título de perpétuo socorro por Cristo Senhor Nosso, humilde serva, ela acolheu vossa palavra e aguardou no seu coração. Adiviravelmente unida ao mistério da redenção, perseverou com os apóstolos em oração, esperando a vinda do Espírito Santo, agora resplandece no caminho da nossa vida como sinal de consolação e de firme esperança, por este dom da vossa bondade, unidos aos anjos e a todos os santos, nós os bendizemos e proclamamos o vosso louvor, cantando a uma só voz. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus do universo, céu e a terra. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus do universo, céu e a terra. Osana, 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 nas alturas, osana, 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 osana. Com palmas, bendito que vem, em nome do Senhor, osana nas alturas, osana, 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 osana. Osana, 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 osana. Nas alturas, na verdade, oh Pai, vosso Santo e fonte de toda a santidade, santificai agora esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enviai o vosso Espírito, Senhor. estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos dizendo, tomai todos e comei isto é o meu corpo e será entregue por vós do mesmo modo no fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, faze isto em memória de mim mistério da fé anunciamos Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinde Senhor Jesus celebrando pois o memorial da morte e ressurreição do vosso filho nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir aceitai ao Senhor a nossa fé suplicante vos pedimos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo o Espírito nos una num socorro lembrai-vos ao Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o Papa Francisco com o nosso Bispo Orlando Brandes com os bispos do mundo inteiro os presbíteros os diáconos e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos ao Pai da vossa igreja eu vou pedir que vocês façam assim como se nós fôssemos abraçar aquelas pessoas queridas que já estão na eternidade no céu com Nossa Senhora, com Jesus São José os familiares da Dona Ninha, Menininha, Ninha e todos os nossos familiares vocês vão dar aquele abraço de saudade neles é um momento na missa quando nós fazemos memória deles entramos em comunhão com eles lembramos-nos deles rezamos por eles lembrai-vos também a vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição de todos os que partiram desta vida acolhei-os junto a vós na luz da vossa face concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna agora dá aquele abraço forte Senhor, olha que gostoso, não é? faz bem, olha vocês todos da minha família de suas famílias, amigos, amigos aquele abraço, faz bem não foi gostoso? parece que a gente sentiu mesmo aquele abraço que a gente queria ter dado não deu e tentar é a missa para a gente fazer isso por isso enfim nós vos pedimos tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus com São José, seu esposo com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho por Cristo com Cristo e em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso a unidade do Espírito Santo toda a honra e toda a glória agora e para sempre Amém 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 Pai Nosso que estás no céu Pai Nosso que estás aqui Pai Nosso que estás no céu Pai Nosso que estás aqui Santificado seja o vosso nome e a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como o céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos livrai-nos de todos os males ó Pai dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado protegido de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador vosso é o reino o poder e a glória para sempre pela paz rezemos juntos Senhor Jesus Cristo dissestes aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo então novamente dá um abraço e fala você meu irmão é um lindo presente de Deus mais uma vez diga é bom dizer é bom ouvir é bom dizer essa frase você é um lindo presente de Deus a paz de Cristo paz paz de Cristo paz paz que vem do amor te desejo irmão paz que é felicidade de ver em você Cristo nosso irmão esta união do corpo e sangue de Cristo que vamos receber nos sirva para a vida eterna Cordeiro de Deus que tirais do pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz dai-nos a paz felizes os convidados para a ceia do Senhor felizes os que praticam a justiça porque deles já é o reino dos céus felizes os misericordiosos porque alcançarão misericórdia eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digna de quem treze minha morada mas dizem uma palavra excelente corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna amém com os ministros já estão apóstolos a comunhão aproximemos Jesus e vamos tê-lo mais intimamente conosco em nosso coração nesse momento e você irmão minha irmã que reza conosco acompanhada a missa daqui do Santuário Nacional Capela de São José a oração faça sua comunhão espiritual com a oração de Santo Afonso que está aí na tela do seu celular enquanto comungamos cantemos o seu folheto número 26 por esta paz que a juventude tanto quer pelas crianças que a alegria tem a mão eu rendo graças ao meu Pai que se compraz e assim me pede para abrir meu coração toma e comei toma e comei toma e bebei meu corpo e sangue que vos dou o pão da vida sou eu mesmo em refeição Pai de bondade Pai de bondade Deus do amor e do universo sustentai os que se doam por o mundo irmão pelos que choram mas não perdem sua fé pelos humildes que praticam o perdão eu rendo graças eu rendo graças ao meu Pai que vem nutrir e assim me pede para abrir meu coração cantemos toma e comei toma e bebei meu corpo e sangue que vos dou o pão o pão da vida sou eu mesmo em refeição Pai de bondade Deus do amor e do universo sustentai os que se doam por o mundo irmão eu confio em nosso Senhor com fé esperança e amor eu confio em nosso Senhor com fé esperança e amor oremos oremos concedei Senhor a vossa igreja revigorada pela força deste sacramento percorrer com alegria os caminhos do evangelho até alcançar a feliz visão da paz que a Virgem Maria vossa humilde serva já contempla para sempre na glória por Cristo nosso Senhor Amém então as intenções que aqui estão então as de hoje se vocês por ficarem aparecidas amanhã pode também marcar as missas e deixar para nós rezarmos durante todo o final de semana e a próxima semana que nós vamos então colocar esses nossos irmãos agora no momento da consagração os padres redentoristas Sebastião dos Reis o padre Paulinho aniversariante de hoje o padre José Raimundo Vidigal como também a Sueli a Dória minha sobrinha sua amiga Sueli lá de Nova Lima e a dona menininha que chegou está aqui a dona menininha menininha meu amor menininha meu amor dá um beijinho nela você que é filho dizendo assim menininha não tem uma música assim menininha meu amor há tanto tempo mandei cartas não adiantou vem assim a música mandei cartas não adiantou mas você está aqui menininha chegou menininha meu amor então vamos consagrá-la seus 98 anos nossa senhora hein 98 anos cantando rezando cantando assim bonitos parabéns para ela primeiramente parabéns para você nessa data querida muita felicidade muitos anos de vida com imensa alegria suplicamos ao céu proteção de Maria e as bênçãos de Deus ó Maria Santíssima pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo em vossa querida imagem de aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas mais cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia mostrada a vossos pés consagros o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis consagros a minha língua para que sempre vos louvo e propague a vossa devoção consagros o meu coração para que depois de Deus os ame sobre todas as coisas recebei-me ó rainha incomparável vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe no ditoso número de vossos filhos e filhas acolhei-me debaixo da vossa proteção socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais sobretudo na hora de minha morte abençoai-me ó celestial cooperadora com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida possa louvar-vos amar-vos e dar-vos graças no céu por toda eternidade e assim seja acenando com nossas mãos para Nossa Senhora pedindo-lhe a benção dai-nos a benção ó mãe querida Nossa Senhora aparecida dai-nos a benção nossa Senhora aparecida a dona menininha tem condições de vir até aqui para dar a benção também comigo é bom receber a benção de mãe não é bom do papai da mamãe do padrinho da madrinha então você meu irmão minha irmã que está aqui visita o Santuário Nacional pode aproveitar também para adquirir o livro da novena festa novena e festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro olha ali é mãe aparecida mãe do Perpétuo Socorro é mãe aparecida acolhei-nos como peregrinos da esperança que bom então celebrar já estamos nos aproximando do mês de outubro aproveita e leva o livrinho da novena conhecer também como fazer parte da família dos devotos de Nossa Senhora chegou então vem mais aqui isso vem nininha eu não consigo esquecer de você é isso assim que menininha vou assim ó menininha meu amor menininha meu amor menininha meu amor olha que abraço gostoso olha lá menininha muito obrigada o senhor é assim com as mãos não é menininha o senhor esteja convosco pelo intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida nossa mãe querida mãe do perpétuo socorro que é Jesus que a paz alegria a saúde e a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça sempre amém tenhamos todos uma boa noite idem paz e que o senhor vos acompanhe graças a Deus e viva viva Nossa Senhora Aparecida Viva 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 a mãe de Deus e Nossa Viva Viva a mãe do perpétuo socorro Viva Viva São José Viva E viva Viva Jesus Cristo Viva E viva Dona Menininha 98 anos Viva O nosso lugar ao bom Jesus que nos salvou por sua cruz por sua cruz oh mãe querida nos abençoai por toda a vida Nossa Senhora Nossa Senhora do perpétuo socorro Nossa Senhora do perpétuo socorro que nos abençoai que nos abençoai que nos abençoai e nos abençoai